Esse é o Desafio Comédia ao Vivo, onde os humoristas recebem o texto no dia do show e não tem tempo para preparar as piadas. O resultado é esse aí. Tem graça, mas não pelos motivos certos. Os temas de hoje aqui, porra, estão muito legais, estão muito bons. Bom, ela riu, agora entendeu que foi de uma merda, né? Bom, o primeiro tema é o bacalhau de Geise Arruda é retido no aeroporto. Esse é o primeiro tema, é um tema muito importante, a gente tem que discutir aqui, porque isso aí faz parte da vida. Bom, a mulher que fez a selfie no seu próprio sequestro. Vocês viram essa semana, a mulher foi sequestrada ali na Paulista e ela fez a selfie. Não, não fez a selfie, fez a selfie lá. E a prisão do Lula, é claro que a gente não pode fugir desse assunto. Que bom. Senhoras e senhores, estão começando o Desafio Comédia ao Vivo! Esse é o palco do Elimbo dessa noite, não do Viana! Gila Pes! Gila Loutor do Galo! Vamos todos aqui. E agora, pra começar, vocês vão escolher... Ah, o Rabinho, velho! Desculpa! Volta lá, Rabinho! Volta lá, desculpa! Desculpa! Foi mal, mano! Volta lá, senão fica feio! Continua a música, senão parece que eu... Parece que eu fumei, Rabinho! Desculpa! E ele que fuma! Bom! E agora... E o Fábio Rabinho! Estão todos aqui... Ai, que merda! Estão todos aqui. Vocês agora podem escolher quem vai ser o primeiro a fazer os temas aqui de hoje. Então, deixa eu ver... Rabinho! Rabinho! Pronto, aplauso pra ele! Fábio Rabinho! Só falar uma coisa, isso não é legal, viu? Eu tava aqui estudando, inclusive. Porra, mano! Quais são os temas, né? Aqui. Muito bem, mano. Por onde a gente começa aqui? O primeiro tema é o bacalhau da Geise Arruda. Vou começar falando de coisas fúteis, né? Então, tá bem. Assim que a vida gira, mano. O bacalhau da Geise Arruda. Isso é uma notícia bizarra por si só, né? Eu acho que nem precisava ter o bacalhau pra barrar a Geise Arruda de voltar no Brasil, né? Acho que o cara da imigração devia falar Geise, você não pode entrar. Por quê? Porque não. Você foi e a gente achou que já era. Por que não deu certo lá? Volta e tenta de novo, cara. Bizarro, né, mano? Imagina, mas, porra, coitado. Viajar, né, do lado, porra, do bagulho fedido, panada, né? Coitado do peixe. Veio até aqui, mano. E não foi comido pela Geise Arruda, diferente do Luiz França. Mas isso é uma história que a gente vai contar mais tarde. É isso, mano. O que mais? Boa, a prisão do Lula, né, mano? Que bagulho louco isso aí. O Lula, mano. Pra começar, né, cara? Eu fico impressionado com o quanto é diferente da gente, né? Tá certo, o cara foi presidente e tudo. Mas é muito recurso, né? Porra, abre as corpos. Um, dois, três. O cara, mano, nunca foi preso, hein? Vai dormir. Tá de boa. Quer dizer, de boa não. Tá em São Bernardo. Tá meio fodido, né? Mas de qualquer forma... Desculpa, Sérgio de São Bernardo, mas você sabe, você tá fodido também. Mas, mano, o cara tá lá, velho. O mundo já abre as corpos e recurso. O cara... Pô, os advogados do Lula... O Lula tem uma puta defesa. Eu falei, mano, contrata pro São Paulo, pelo amor de Deus. Quem sabe, assim, a gente não para de ser humilhado nessa vida. E aí o Lula deram voz de prisão pra ele. E quer dizer, não foi muito voz de prisão, né? O Moro falou, Lula, você tá preso, mas não vai ter algema. E você tá convidado... Que porra é essa? Você tá convidado a vir pra polícia. Não, valeu. É isso que ele falou. Não, obrigado. Não vou, vou dormir aqui. E não foi. É assim que é agora. Se me convidasse também não ia. Aí ele dizia, ô, Rabin, você tá convidado aí? Eu falei, não, valeu. Eu vou pra Indonésia hoje. Ele não foi, mano. Porque o Lula falaram que ele tá preso, ele foi pro Sindicato dos Metalúrgicos. O que ele quer? Virar um homem de ferro, caralho. Em vez de virar o Mark One, ele vai virar o Markão. Dedo de fogo. Mísseis do dedo. Luiz Inácio Lula da Silva. É uma farra. E ele resolveu fazer o churrasco. Ele resolveu. Ele falou, vou fazer o churrasco. Fala, por quê? Porque finalmente prender esse ladrão que sou eu. Tudo festa nessa porra. Oscar Maroni também, né, mano? Prometeu que ia liberar a cerveja. Aí o que aconteceu? Ele não esperava. Mas o Lula foi realmente preso. E tá mais cheio lá do que o Sindicato dos Metalúrgicos agora. E é uma ambiguidade, porque o pessoal da direita ficava falando pros petistas. É, vai pra Cuba. Mas no final é o pessoal da direita que tá indo pra Bahamas agora. Essa piada é só os putanheiros entenderam. E uma mulher bem sapata aqui, à minha esquerda. Bom, é isso. Pra terminar, que eu já estourei meu tempo. Eu estou sentindo uma energia ruim aqui. É isso mesmo, mano. Eu vou nessa mesmo. Tá bom. Obrigado. É nóis. Eu vou escolher o próximo. Muito bem. Deixa eu ver a carinha de quem quer fazer. Nando Viana. Te liga só. Primeiro, eu quero falar da Gésia Ruda. A Gésia Ruda... Eu vi muita gente não tá ligada quem é a Gésia Ruda, mas... Gésia Ruda é aquela menina que sempre viu gordinha, sempre de rosa. Parecia um ursinho carioso, a Gésia Ruda. Botava o coração, saiu um arco-íris da barriga da Gésia Ruda. E aí a Gésia Ruda, ela foi entrar no avião, né? E eu não sei o que é a polícia. Me falta um pouco de conhecimento, até, se o polícia que tá aí, que... Pra saber em que momento entrar com um bacalhau no voo é um perigo social, entende? Porque eu não imagino a Gésia Ruda indo pro... Porra! A Gésia Ruda entrando no voo do nada, a Gésia Ruda pega alguém aqui com o pescoço e diz... Atenção! Eu tenho essa pessoa na mão esquerda e na mão direita, eu tenho um peixe morto. E se vocês não me deram o controle do avião, eu vou esfregar esse peixe morto na face dessa pessoa. Como se fosse uma música do Sol Pra Contrariar. De botar um bacalhau na cabeça dela e... Não, viajei, viajei. Não deu. Não deu. O guerreiro tem que saber quando foi abatido. Eu vou até ficar por aqui, não vou ter risada mais alta que isso. Tchau, tchau. Muito obrigado. E eu escolho... Luiz França, senhoras e senhores. Obrigado. Eu tô muito intenso com essa... Eu acho que vou começar com a selfie... A selfie da moça que tava sequestrada, porque... Porque, assim, a gente tem um produtor aqui que não veio hoje, inclusive, o nome dele é Alex. Que ele tem um problema com a selfie. Tem gente que gosta de selfie, todo mundo faz selfie. Mas ele não gosta de selfie, porque a pessoa vai tirar foto e no final a gente tira foto aqui no show, né? E a pessoa fala, posso fazer selfie? E aí, selfie não, hein? Aí você me quebra. Ele fala assim, produtor, ele fala assim, tem gente que não gosta. Mas essa moça, ela gostou, olha, porque ela tava... Ela gosta de selfie. Ela tava lá no ponto de ônibus e ela tava indo pra uma consulta com a psicóloga dela. E aí ela falou bem assim, fodeu. Aí a mulher pegou ela com a faca e falou assim, vou te matar. Ela falou, chama a imprensa. Ela falou, rapidinho, que eu tenho um encontro aqui, eu tenho aqui uma consulta. Ela falou, foda-se, eu quero a imprensa. Ela falou, não, mas eu tenho uma consulta. Foda-se, eu quero a imprensa. Tá bom, vou mandar pra imprensa aqui. Pera aí. Aí ela é esperta. Ela mandou, ô, doutora, por favor, eu tô aqui num sequestro aqui. E acho que eu vou me atrasar um pouco. Aí a psicóloga falou, ih, você tá zoando. Fiz assim, caca, 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 dando lá, no WhatsApp. Caca, caca, você tá zoando. Ela falou, não, é sério mesmo, tô no sequestro mesmo. Ih, não vai. Não tá, não. Falei, tô sim, caralho. Fiz uma selfie agora, tô no Instagram, vai, vem lá. Falou assim, partiu, sequestro. Uma piada que eu encontrei pra isso, desculpa. Ah, não, pera, tem um final. Enquanto ela tava fazendo Eu perdi o final O final, seguida, tava lá fazendo a selfie Aí entrou o nosso produtor e falou assim Ei, 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 selfie não Ia ficar melhor, eu perdi o tempo Desculpa Depois a edita, fica bom A Geise Arruda Pô, a Geise Arruda não existe ainda A Geise Arruda, ela veio, na verdade, ela veio De Portugal e ela falou assim Pô, deixa eu comprar alguma coisa em Portugal diferente Que não tem no Brasil, que, porra, eu vou chegar lá Bacalhau E se não vai ter no Brasil chegar com bacalhau Eu vou abafar tudo, né Ela chegou, falou, lógico, foi barrado, né A vigilância sanitária do Brasil Falou, opa, não pode, minha senhora, por favor, naquela fila ali Ela foi entrando, ela falou, desculpa, a senhora, não pode entrar aqui Que a senhora tá fedendo aí Aliás, a senhora pode entrar Da cintura pra cima, pode passar Entendeu? Essa piada é mais difícil Entendeu? Eu vou explicar Uma legenda Aí eu vou partir pro Lula mesmo Que tá melhor Acho que o Lula tá bom Vou pro Lula Bom, o Lula O lado bom do Lula ir preso Porra, mano O lado bom do Lula ir preso é que ele vai poder assistir o jogo do Corinthians com a torcida Essa foi boa, viu Que bom Pô, e muito louco que assim O Lula tava tenso hoje, né Porque ele dormiu lá Ele dormiu meio que tenso Falaram que ele dormiu duas e pouca da manhã A galera também acompanha tudo, né Olha, foi dormir duas e pouca da manhã Não, tava duas e pouca da manhã O quarto dele tem cinco metros quadrados Ele tá nos cinco metros quadrados Ele tá dormindo no banquinho, numa cadeira Tem uma geladeira Tem um micro-ondas Tem pão, tem biscoitos Tem o repasse, o repasse De tudo, o cara conta tudo, né Elas são fodas Não sei como eles descobrem essas coisas aí Aí ele falou Ah, o Lula tá lá dormindo Aí o cara chegou assim O Lula falou O Lula, a PF tá vindo Ele falou Não, não vou querer não Já comi já de manhã E aí como a gente passa por esses momentos Muito difícil Até a gente entendeu agora Ah, pra lá tu feito Mas como foi dito aqui É muito fácil Porque tava uma galera indo lá pro Bahamas Bahamas, pra quem não conhece Quem é de fora Bahamas é um lugar muito legal É um puteiro Um dos mais caros Nunca entrei Porque é muito caro assim É muito caro mesmo Tem que deixar o carro lá E pela entrada, né E aí o dono liberou Falou assim Vou liberar cerveja pra todo mundo E o Lula falou assim Pera aí Concorrência essa porra Fazer churrasco O Lula fez churrasco Cerveja liberada A Dilma dançando Vai que não é ser torto Nunca ser direito Vai que não é quebra Vai quebra na cabeça Vai, vai Olha que foda É isso aqui É isso Vai ficando por aqui Vai que ver Deixa eu ver aqui Diogo Portugal Um aplauso pro Diogo Portugal Cara, é Quanto essa mulher Do sequestro Eu vi Porque ela Ela realmente fez uma selfie Com uma faca no pescoço Tipo, ela tava sendo sequestrada E ela mandou Uma selfie Pra psicóloga Pra saber como que ela agia Naquele momento Tipo, ela teve Essa paciência, né E dependendo da consulta Ia ser duas facadas Porque O que ela falou Pra psicóloga? Eu tenho duas notícias A ruim é que eu tô sendo sequestrada A boa é que eu consegui Uma paciente Pra ser que essa mulher é doida E a mulher que tava sequestrando Com a faca no pescoço Queria porque queria Que ela chamasse a imprensa Acho que daí Vem a expressão Furo de reportagem E a polícia Não chegou a tempo Ela só soltou a faca Porque era na frente De um ponto de ônibus O cara desceu E falou Ô, você desce Eu vou ejacular Na tua cara Quanto ao Lula Tem que falar do Lula Que, cara Não tem como A gente não imaginar Que ele deve estar se cagando O intestino dele Tá solto Mas, velho Vocês acompanharam, cara? Volta daquele prédio Manifestação E bandeira E o povo E eu tô falando Do Bahamas Ali na bandeira Porque o Lula tá puto Porque vai ser preso Não, porque ele vai perder A festa que era pra ele Ele deve estar muito puto E tem que pagar um pau Pro Sérgio Moro Obviamente Porque o cara foi Contra todos E todo mundo Sendo o primeiro juiz Que beneficia um corinthiano O pessoal do corinthiano É assim que é puto Quando faz piada de ladrão A gente elege um presidente Corinthiano E é o que acontece Pior foi o suplici que falou Que se ele fosse preso Ele ia junto Isso ia ser uma pena Imagina, cara Imagina, acho que foi a hora Que o Lula pensou Solitário é melhor Do que essa porra Ficar preso com o suplici Cantando How many war Ninguém merece essa porra O Lula podia ter dado Uma aula de cidadania Para as pessoas Indo lá e se entregar Mas não Ele não gosta de aula Pelo menos ninguém mais Pode falar que ele é analfabeto Todo mundo fala Ah, porque o Lula é analfabeto Caralho O Brasil está vendo Ele passar na federal E ele falou que ele ia a pé Vocês estão lembrados Que ele falou Que se ele fosse condenado Ele ia a pé O caralho, velho Tinha um helicóptero lá Para esperar ele Um helicóptero Isso é muita regalia Quem que vai chamar ele Quem que vai levar ele Para se entregar O comandante Hamilton Ele já está acostumado A prender bandido Mas tinha que ter Alguma sacanagem no caminho Tipo assim No caminho Sei lá O comandante Hamilton Pegar no meio do caminho Olhar para o Lula E falar O seguinte Lula Daqui para frente Quem vai tocar É o Marrone E sai E aquele ministro do Supremo Também O Cláudio de Mello O cara está tentando Defender tanto o Lula Que dá a impressão Que o cu é dele Porque o triplex é fácil Negar o cu Não vai dar Para passar para um amigo Que piada ruim O que eu vou falar Vou falar Da Geise Arruda Eu não sei o que falar Da Geise Arruda Porque tipo Qual foi essa ideia Colocar um bacalhau Dentro do vestido Que quer disfarçar O corrimento vaginal Que é dentro do vestido Mas e o cheiro Bacalhau que se foda É só uma piada Valeu galera Você vê aquilo que eu vou chamar De lápis 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 Perdi todas as piadas E até a dancinha Que eu ia fazer Já perdi Queria começar Falando da Geise Porque o que me chamou Atenção Foi o título da matéria Que está exatamente Assim escrito Bacalhau de Geise Arruda É retido em aeroporto Como assim Está sem buceta Caralho Como é que ela vai trabalhar Agora Fudeu Está rolando As brejas de graça No Bahamas Olha Tem trampo Para fazer Aí Você continua lendo a matéria Só vai ficando bizarro O bagulho Assim Sabe Falar A modelo Eu juro Está escrito A modelo Se a Geise É a modelo Eu sou o Thor A modelo Geise Arruda Passou por uma situação Constrangedora Assim Ela fez o Nibam TV fama Fazenda Tem muita coisa Tem que ser mais específico Aqui Para a gente entender Vamos falar um pouco Do Lula Eu achei meio mancada Do Moro Fazer Ele ir De um dia para o outro Para Curitiba É muito cara A passagem Como é que ele vai arrumar Dinheiro agora Vai ter que vender O triplex Coitado do Lula Tá bom Vocês pararam para pensar Que o Lula Ele vai cumprir pena Exatamente do jeito Que ele gosta do uísque Que é 12 anos Essa é o Diogo Que falou Faz lá Que vai funcionar Verdade Ele falou Faz que funcionar Eu achei que você Estava errado Mas a verdade Que o pessoal fala Pô, 12 anos na prisão É muita coisa Não é, cara Pô, Lula já foi casado Já sofreu bastante Sabe como que é isso aí A hora de casamento Já foi, né Tá meio fora de moro Peraí Vou achar uma boa Para a gente acabar Essa coisa Não, a votação Foi uma palhaçada Também Puta da Enrolação Para os caras Dar o voto Nossa, o Suplicy Viu Falou Corre aí, mano Porra Por isso que eu gosto Do BBB Não, questão de afinidade O Lula tem que ser preso mesmo Põe lá Nesse ponto O Big Brother é melhor Não, o Lula Doze anos na cadeia Já parou para pensar Doze anos no Lula preso Ele vai ficar mais tempo Na cadeia Do que na escola Porque a gente fica brincando Mas a votação foi apertada Foi tipo Seis a cinco Quer dizer Ele perdeu por um dedinho Só Cara Foi isso Senhoras e senhores Esse foi o desafio Comédia ao vivo Se inscreve no canal Deixa o like E faça a dancinha Do Luiz França